Esse dia, né, foi lá na feijoada da mãe do Kevin, nossa, viado. Como é que ela tá, viado? Ah, parça, tá ligado, mano, o bagulho deixou vários aprendizados pra nós, viado. Nós temos que valorizar nossa família no final mesmo, quem vai sentir, quem vai saber como que é a família, pai. Bagulho é louco, tá ligado? Nós, tipo, ficar triste, ficar bagulho tudo, pá, mas quem sente é a mãe do moleque, parça. É a família mesmo que sente. Nós ficamos tristes e tudo mais não é a mesma, tipo, mano, é um bagulho muito doido, tá ligado? Um bagulho que ficou na minha cabeça. Fui lá, chorei pra caralho, tudo. E, mano, sem maldade, é um bagulho que eu nunca falei em lugar nenhum, viado. O Kevin, antes de tudo, viado, esse moleque era tão abençoado, que o Kevin era o moleque mais original que tinha, viado. O Kevin me mandava mensagem do nada, falando que eu te amo. Sim. O moleque me ligava do nada de tudo. Eu perdi a linha com o Kevin também, porque ele era muito doidinho, às vezes a gente não se entendia. Mas, mano, o Kevin sempre foi meu irmãozão, mas sempre trocou várias ideias. E, mano, sem maldade, antes dele, viado, ele deixou... Mano, parece que era Deus, parça. Ele deixou umas mensagens pra mim que eu nunca... Nem... Eu não acho legal mostrar aqui nem pra nada, mas eu vou mostrar pra você, viado. Tipo... Viado, do nada, ele tava em Osasca, assim, ele falou assim... Onde você tá? Vou aí te buscar na sua casa, vamos dar um pião. Não, a gente morou no mesmo condomínio, pô. No Aruã, né? Viado, olha isso aqui, do nada, mano. Quer que eu leia? 12 de maio, aqui, ó. Olha o que ele mandou pra mim. Pode ver os bagulho todos, pode ver. Posso ler? Pode. Do nada, parça, do nada. Tipo, era um moleque muito abençoado, parça. Do nada, como isso, mano? Aí ele falou assim, não, sei lá, vou ler aqui. Ele falou, vamos, você mandou algum bagulho pra ele, ele falou, vamos, essa é clipe. Ele falou, vamos, essa é hit. Olha o que ele mandou do nada. Aí ele, kkk, esquece, compartilha aí pro bagulho bombar. Viado, o Kevin me trombava, viado. O Kevin, o Kevin sempre foi um irmãozão meu, conheço o Kevin há muito tempo. Viado, ele chegava e me falava, aponta o stories comigo aí, dá uma moral pra mim. Pra caralho, o Kevin, velho. Aí ele falou assim, 12 de maio, ele falou assim, Deus sabe de todas as coisas, irmão. Te amo. Do nada? É, foi a última mensagem. Eu não tinha nenhuma mensagem com ele, olha aí, irmão. Tipo assim, não tem nenhuma mensagem antes. A última mensagem que eles trocaram foi, tipo, cadê? Dia 9. Beleza, acabou o assunto. E o Kevin chega pra ele e fala assim, ó, Deus sabe de todas as coisas. Te amo, irmão. E o coração. Deixa eu ver. O que é? Do nada. Caralho, foi do nada, mano. Eu não tava nem falando com ele. Tipo assim, nós não tava trocando ideia de nada, bagulho do nada, ele mandou pra mim. Deus sabe de todas as coisas, irmão. Caralho, mano. Você é louco, do nada. Tem uma linha a mais que eu tava, tipo, ele me deu um bom conselho assim do nada, tá ligado? Mano, o Kevin era muito foda, né, mano? Viado, ele falava assim pra mim, viu? Para, você é o igão, viado. Costa, pá. Não, aí, que que acontece? Ouvi baixinho. Eu não? Olha essa música aqui que ele tá cantando, foi a última que nós fez, irmão. Depois da passagem de foguetão, que foi eu, ele e o Rian também. Que era ele cantando. Você já viu essa? Não. Essa é foda também. Olha o meu troca, não. Aí eu morava na casa, ele foi lá bater. Sabe, é um bagulho que, parça, é um bagulho que eu aprendi com o Kevin, mano. Graças a Deus, eu consegui abraçar a ideia. Abraçar essa mensagem que ele sempre passou pra todo mundo. Eu consegui abraçar com ele em vida, mano. De não deixar, tipo, de não deixar de falar o que você sente, tá ligado? Igual, tipo, sempre mandei pra ele. Você é meu, você é bravo, o melhor que temos, pá. Aí, tipo, brigava com ele. Eu falava, vou vazar a música lá que você tá. Só falta saber, viu? Eu, você e o Rian, pá. Eu quero ver um... Eu quero mostrar uma mensagem aqui pra nós, aqui, ó, que ele mandou pra mim. O cara é foda, mano. Viado, ele deixou, mano, você manda, ele passou uma visão pra mim antes disso tudo, que o bagulho é tremendo, viado. O bagulho de Deus mesmo. Só não lê a mensagem que eu acho que ele adora, mas se liga, ó. Tá, não vou ler, não. Os bagulhos foram só ozão mesmo, mas só pra você, viado, as paradas. Obrigado, viado. Você foi um moleque mesmo, tipo, eu não tava com ele todo dia, mas você foi um moleque presente, assim, viado. Você fez parte, assim, ele via os bagulhos por fora e se envolvia, falava, tá ligado? Ele te passava na visão de família mesmo, tá ligado? Tipo, como se ele fosse da sua família, é exato. Eu também com ele, viado. Nossa, velho. Nós era tão parceiro que nós vivíamos brigando, velho. Sério? Eu e o Kevin, tipo, assim, de vários bagulhos que nós não concordava. Nossa, viado. Aí ele via, parada daquele jeito dele, mas no final acabava, tipo, nós éramos irmãozão mesmo, tipo, de dar beijo no rosto, bagulho tudo. Nossa, viado, já vivi vários bagulhos com esse moleque, velho. O Kevin era muito carinhoso, né, mano? Nossa, muito carinhoso, viado. O cara é louco, mano. Teve uma mão que, viado, teve uma mão que tava eu e ele. Nós foi pra Aize, mano. Era uma balada que tinha de segunda, tá ligado? A Aize aqui perto. Nós vivíamos, mano, a Aize era batata. Nós tava lá toda segunda. Bom demais. Aí suave, nós tá lá, mano. Nós mó resenha. Pinga, 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 pinga. Vambora. Aí nós foi embora, velho. Nisso nós foi pra casa do Vitão. Vitão é o empresário também. Vitão. Aí acabou indo pra casa do Vitão. Vitão com o bolado, que nós já era doido, né, velho. Foi, puta que pariu. Esses moleques vão dormir aqui na minha casa hoje. Aí nós foi pra lá. Aí eu já malandro, já fui o quê? Já vou logo simbicar no quarto. Eu vou dormir logo na cama com o negão lá mesmo. Vou dormir com o Vitão lá, viado. Por causa que o bagulho tinha um quarto, pá. E o outro era o closet. É, faz muito tempo isso aí. Aí tinha o sofá. Aí eu fui pro, viado, logo pro, já dormi logo lá na cama lá com o negão lá, pá. Aí o Kevin dormiu no sofá junto com o DJ, com o Buguinha, que ele tá até ali. Viado, o Kevin dormindo. O Kevin dormindo, ele falou, não fode, eu sou o Kevin. Aquela época que ele ficava falando assim, não fode, eu sou o Kevin, viado. Ele falou, eu estou dormindo, viado, né, doisada demais. Dormindo, ele falou, não fode, eu sou o Kevin. Eu falei, viado, o que você tava sonhando? Vários momentos da hora teve uma vez que nós, mano, se liga, teve uma mão que eu e o Kevin tava como. Nós tava como, parça, uns dois dias de loucura saindo, pá. Aí eu fui e falei pra ele, viado, minha mãe tá embaçando, João. Nós tem que fazer uma média com a coroa. Liga pra sua mãe aí, já vamos trocar ideia, já era. Vamos pra minha mãe, vamos lá. Aí nós desceu lá pra casa, lá da praia onde minha mãe tava. Aí nós chegou lá de manhãzinha, dormiu lá, tá ligado? Aí nós acordou, falei, viado, vamos pra praia com o meu pessoal, que nós faz uma média tarde, depois nós some de novo, nós sai fora, mete macha. Vamos. Aí suave, nós colou na praia, bagulho daquele jeito. Kevin já era como? Fumacinha, já acendeu fumaça. Eu falei, viado, você quer me arrastar, João? Tô com você três dias. Tô com você três dias seguidos, você vai fumar na frente da minha mãe, louco? Você vai me arrastar? Aí ele, não, tá suave, fiote. Oxê, é eu, é você. Eu nunca vou deixar você fazer isso, é suave. Aí tranquilo. Eu ficava bravo com ele, quem chamava de fiote, falava, eu sou seu fiote não, viado. Filhote, nós é irmão, parceiro, já começou tudo. Aí ele me chamava de fiote, ele sempre me chamou de filhote mesmo. Aí, tipo, ficou esse bagulho. Aí eu ficava falando, que fiote, tio, nós é irmão. Ele me chamava de filhote. Aí nós fui pra praia, viado, aí nós começou a jogar bola, esquece, nós parou a praia esse dia. Nossa, imagina, lá em Santos, lá. Nossa. Nós parou tudo, parça. Ô, nós começou a jogar logo bola, viado. Lá, pá, brincando, aí tinha logo uma família, tá vendo aqueles bagulhos que eles colocam no chão da areia? Olha lá, paninho. A bola passou, o Kevin veio com o pé cheio de lama, viado. Passou correndo no meio do bagulho, o pessoal perdeu ali. Eu falei, que moleque louco do caralho, mano. Sei louco, é muitas histórias aqui, tem histórias que não dá pra contar, mas, mano, sei louco, eu vivi vários bagulhos da hora com ele, tá ligado, parça? O que acalma o meu coração assim, porque quando eu perdi meu filho assim, logo em seguida eu perdi o Kevin, tá ligado, viado? Tanto é que eu tava no Rio de Janeiro, eu vim de carro até lá, vim, pá, pá, mano, passei mal mesmo. Tanto é que eu comecei a ter aquele de ansiedade, parça, não tinha esse bagulho, eu comecei a ter. O bagulho eu fiquei zoadão, porque aconteceu muita coisa na minha vida, eu fiquei mal, tá ligado? E o que, tipo, mais me tranquiliza, irmão, por causa que, tipo, é um bagulho que deixou vários aprendizados pra mim e saber que, mano, toda vez que eu tive a oportunidade de falar eu te amo pra ele, eu falei. Toda vez que a gente se trombou, a gente se abraçava, se beijava mesmo, bagulho de irmão mesmo, tá ligado, parça? Então, o que me deixa mais tranquilo é isso, parça, é saber que, tipo, sempre valorizei ele mesmo, mano. E tá ligado, o moleque vai tá no meu coração pra sempre, onde a gente ainda vai falar dele mesmo, ainda vai deixar ele sempre lá e pá e sem maldade, parça. Deus, mano, é difícil, é triste, mas, mano, não dá pra entender, bagulho é louco, né? Ficar procurando explicação, mas nunca vai, mano, nunca mais, igual o Kevin não existe, parça. Não é que era muito verdadeiro, original, irmão, falava que quando ele não escondia o que ele tinha pra falar. Não tinha papo na língua, né? Cê é louco, parça, sem maldade. E tem vezes que a gente fica meio assim de falar uns bagulhos, a gente tem que falar, mano. O Kevin deixou vários aprendizados pra nós aí. Cê é louco, mano, sem maldade, o moleque vai tá no meu coração pra sempre, mano. E o carinho que ele tinha por mim não era só por mim. Tinha o carinho pela minha família inteira, eu tenho um carinho pela família dele inteira. É um bagulho muito louco, velho, sem maldade. Igual o Kevin, não tem explicação, o moleque era, mano, mais original que ele eu não conheço, parça. Não conheço. Ele era tanto original que, nossa, velho. Era ele, né? Único. Viado, você mandou, você conhece alguém igual o Kevin? Fala algum moleque que é original, que fala o que quer e já era. Não, não tem. Não tem, mano. Não tem. Parava pra pensar alguém igual o Kevin, não tem, mano. Não tem, viado. O moleque não esconde os sentimentos dele. Nossa, o bagulho é se maldade. Bichão é um anjo de Deus mesmo, mano. O moleque veio aqui e deixou vários aprendizados pra todo mundo, velho. O Kevin deixou vários aprendizados. Você não tinha nenhuma guia com ele que você ia soltar? Então, tem a última música lá com ele lá, que eu toquei do áudio que eu mostrei aqui. Que é pra te arrepiar, tá ligado? Acabou que nós, tipo, bagulho os caras faziam no YouTube, mas nós nem... Nem gravou. Não divulgou. O reto, viado, o Kevin deixou vários aprendizados pra nós aí, irmão. Se maldade de ser uma pessoa melhor, de falar mesmo dos nossos sentimentos, não ficar guardando. Cê é louco, sem maldade, parça. O bagulho foi louco. Caralho, mano. Até é triste eu ouvir a voz dele, assim, numa música. Eu fico meio mal. Eu fiquei muito mal também, mano. Porque, tipo, o Kevin era um cara... Imagina pra mim, irmão. Que gostava de viver, mano. Ó, eu tinha perdido... Eu tinha perdido meu filho na mesma semana, velho. Depois eu perdi logo um amigo. O bagulho... Você mandou adivinha. O bagulho foi Deus mesmo que me deu força, parça. Que eu fiquei zoadão. Mas com isso, tipo, eu ainda fiquei... Tô tendo... Tenho crise de ansiedade, tá ligado? Tô tratando esse bagulho e pedindo pra Deus tirar. Que é só Deus pra tirar esses bagulho mesmo. Nunca tive esses bagulho, parça. É bagulho besta. É bagulho que ataca do nada, velho. Porra, velho. Nada é o bagulho... Você passou por uns traumas muito fortes, né, irmão? Isso aí, isso é louco, caralho. Ai, Deus vai preparando nós, cuzão, pra tudo, tá ligado? Se fosse antes eu não ia nem aguentar, pode pá. Isso é forte, moleque. Novinho fortão. Caralho. Passou por uns perrengues foda. Eu vi, mano. Cheguei nem a mandar mensagem. Falei, mano, não tem... Não tenho o que falar, irmão. Igual a mãe dele lá. Nós tavam lá no bagulho da... Feijoada da mãe dele. Nós sempre vai fazer a maior questão de tá, viado. Porque eu sei que se... Se fosse eu e o Kevin tivesse vivo, viado... Ele ia fazer até muito mais, cuzão. Não tenho dúvida, parça. Até muito mais do que nós. O moleque ia estar presente e tudo, viado. Eu não tenho dúvida disso, viado. O Kevin é um e um milhão, certo, parça? O moleque é um e um milhão. Não se compara. O coração dele é... Bagulho... Aí a mãe dele, tipo... Tavam vários amigos dela lá. Imagina, cuzão. Uma dor tremenda. Todo mundo que colava com o moleque, tudo nós tava lá. Aí vem a mãe dele chorando de canto. Aí só bagulho é só dar um abraço na tia mesmo, viado. E não tem o que falar, parça. Não tem o que falar. Você vai falar o quê, irmão? Não tem o que falar, parça. Você não sabe o tamanho da dor, né? A gente não consegue entender isso. Aí poucas palavras. Só tá presente mesmo. Um abraço. Tá ligado. É isso. Quem tem o que falar. Isso é louco. Tristeza. Tristeza, Félix. Tristeza, Kevin. Mas deixou muito aprendizado, parça. Sem maldade disso. Se parar pra pensar, parar pra ver. O Kevin deixou aprendizado pra todo mundo, velho. Deixou, mano. Nossa. Olha o bagulho. Kevin é nóis. O bichão é um milhão, viado. Um e um milhão. O papo reto é um e um milhão. Ele é o verdadeiro um e um milhão. Outro Don Juan vem, outro bagulho pra ver. Mas outro Kevin não vai assistir nunca mais, parça. Não vai. Então, vamos lá.